Olha, o Huggy Wuggy e a boneca do Round 6 se beijaram! Ah, isso me deu uma ideia! A boneca tá grávida do Huggy Wuggy! A menina moldou a massinha como uma barriga e usou cola quente pra adicionar um pouco de glitter. Veja só, Huggy Wuggy, sua namorada tá grávida! Ai, meu Deus, eu vou ser pai! Ele falou? Deve ter sido minha imaginação! Ah! Ele piscou pra mim! Uh! Que lugar é esse? A boneca e o Huggy Wuggy ganharam vida! Oba! Mas ela tá grávida! E agora? A boneca parece gostar de assistir TV, mas o Huggy não sai do telefone! Ah! É uma nova coleção de roupas pra crianças! Ah, eu já quero comprar! Huggy, olha! Uh! Precisamos comprá-los pro nosso bebê! Oh, não se preocupa! É pra já! O que ele vai fazer? Parece que temos um invasor! Ah! Ah! Hehehe! Aqui estão as roupas, querida! Não acredito que você conseguiu tudo de graça! Valeu! Ah, ele faz qualquer coisa pela família! O que tá acontecendo? Oh, parece que alguém tá preparando um jantar chique com flores e velas! Vou acender as velas! Pronto! Credo! Isso são aranhas! Que horror! Minha favorita! Eu adoro ovo cozido! Eita! O ovo caiu no chão! Volta aqui! Eita! Que loucura! Pra onde o ovo tá indo? Uai! O que é isso? É um ovo? Avoste-se! Isso é meu! Eita, Josh! Oba! Ele finalmente o pegou! Realmente não é nada fácil usar os hachis! Ufa! Hã? O bebê ainda tá com fome! Finalmente eu posso comer! Hã? Cadê o meu ovo? Eu acabei de colocar aqui! Agora estou comendo por dois! A boneca tá super nervosa com a ultrassom! Finalmente! O médico chegou! Podemos ver o bebê? Minha nossa! O médico acha que o Huggy Wuggy é um monstro assustador! Eita! Foi mal! Eu só queria ver o bebê! Ok! Vamos chamar outro médico! Olá, doutora! Ai! Que monstro é esse? Não acredito que ela também desmaiou! Droga! O que vocês vão fazer agora? Já sei! Vou usar o meu laser mágico! Nossa! É o bebê deles! Cadê ele? Eu não consigo ver! Sério? Pobre Huggy! Veja! Acho que esse monitor pode ajudar! O que você tá fazendo? Vou ligá-lo nas minhas costas! Viu só? Funcionou! Oba! Meu garoto! Oh! Que família feliz! Ai! Que dia tranquilo! Não acredito que ela disse isso! É! Que louco! O que você tá olhando? Oh! Meu Deus! Esse sorvete é muito gostoso! Parece delicioso! Queremos provar! De jeito nenhum! Bem, não acho que elas estejam falando do sorvete! Olha essa barriga! É tão grande! Ai! Caramba! Ele chutou! Essas garotas são obcecadas por barrigas de grávida! Mas a boneca tá de saco cheio! Vocês são irritantes! Oh-oh! Ah! Eita! Ela virou fumaça! O que você fez com a minha amiga, seu monstro? Ah! Já voltei, querida! Hã? O que foi isso? Não sei! Tô apenas saboreando o meu sorvete! Huggy Wuggy tem uma surpresa pra boneca! Hã? Ai, meu Deus! Isso é real? É o quartinho do nosso bebê! Espere! Por que não consigo abrir? Eu quero entrar! Parece que a porta tá trancada! E agora? Ela só pode entrar depois que resolver o quebra-cabeças! Precisamos encontrar a mesma forma! É um triângulo! Acha que não cabe! Oh! Que tal essa estrela? Ai, seu bobinho! Isso também não cabe! Não tá funcionando! Oh! Isso tá demorando muito! Me dá isso aqui! Precisamos da forma de uma mão! Viu? Deu certo! Uma! Não vejo a hora de decorar o quarto! Uau! É bem espaçoso! Veja! Tcharam! Que verso legal! Não vejo a hora de ver o meu bebê aqui! Mas preciso remover essas teias de aranha! Hã? Eita! Alguém se enroscou no tule! Droga! Qual é, Huggy? O que você tá fazendo? Deixa eu te ajudar! Parece mais um carrossel! Caramba! Isso é muito longo! Agora eu fiquei tonto! O quarto tá girando! Espera! Tule e teias de aranha! Hum... Eu tive uma ideia! Pegue um balde com água, coloque um pouco de tinta pra tecido e misture bem! Agora basta mergulhar todo o tule dentro da água pra pintá-lo! Funcionou! Uau! Que flor linda! Vamos pintá-lo de azul! Basta seguir os mesmos passos! Esse truque é muito fácil! O que vem agora? Vou amarrar o tule no bambolê pra poder colocá-lo em cima do berço! Que inteligente! Tá quase pronto! Faltam apenas alguns ajustes! Uau! Olha só que cores bonitas! Hum... Mas ainda tá faltando alguma coisa! Ah! Já sei! O que ela vai fazer agora? Ah! Entendi! Agora o berço finalmente tá completo! Parece tão confortável! Uau! Isso é pra mim! Isso! Não, para! Você vai bagunçar tudo! Isso é pro nosso bebê, seu bobo! Oh, oh, oh! Claro que é pro bebê! Eu só tô brincando, querida! Limpar é sempre cansativo! Ai! Cuidado! Você tá bem, Huggy! O que é isso? Oh! Parece uma cabana! Ah! Isso serve! Mas é tão desconfortável! Ah! Já sei o que fazer! Baldis? O que você vai fazer com isso? Shhh! Ele tá sonhando! O que será que o Huggy Wuggy vai aprontar? Só preciso pegar algumas bolinhas! Hihi! Pra que ele precisa delas? Ainda bem que o pescador tá dormindo! Caramba! O Huggy Wuggy levou todas elas! Hum? Nossa Senhora! Mas que sonho louco! Ah! Cadê minhas bolinhas? O pobre peste ficou sem nada! Isso é tão divertido! Que legal! Que demais! Ele acabou de fazer um playground! Ahá! Até a boneca tá gostando disso! Ahá! Hã? Ah não! Minha meia rasgou! Como isso aconteceu? Eu preciso consertá-la! Espera! Eu tenho outra ideia! Hã? Tcharam! O que ela vai fazer? Parece que ela tá colocando bastante enchimento dentro das meias! A seguir, vai colocar uma luva e amarrar uma fita! Uau! São os braços da Kissy Missy! Que incrível! Temos mais caixas aqui! Caramba! O que vamos fazer com isso? Devemos jogá-las fora? Já sei! Parece que o Huggy Wuggy tá escrevendo algo! Oh! Cada caixa tem uma letra! Ela forma o nome do Huggy Wuggy! Eu não gostei! Esse não é o seu quarto, Huggy! Hã? Deve ser assim! Veja! É o quarto do bebê, Huggy! Oh! Como eu sou bobo! Não! Tem slime no chão! Tô chegando! Pare! Oh! Cuidado, Huggy! Caramba! A abóbora vai se espatifar! Não! Tarde demais! Meu Deus! Agora eu tô coberta de sementes! Por que você é tão desastrado? Eita! O que acabou de acontecer? Tem abóbora em todo lugar! Espera! Minha barriga tem a forma de uma abóbora! Credo! Não quero que meu bebê exploda assim! Espera! Papelão e tapete tatame? Já sei como usá-los! Hora de montá-los! A boneca tá colocando os tapetes por todo o chão para que seja mais seguro de andar! Bom trabalho, mamãe! Opa! Ai! O que tá acontecendo? O Huggy Wuggy tá muito ocupado brincando e a boneca tá ficando sem bateria! Hã? Oh não! Minha esposa! Eu tô indo! Aguenta firme! Vou trocar sua bateria! Ainda bem que ele tem outra! Huggy vai substituir a vermelha por uma verde! Vamos torcer pra que dê certo! Ok! É carregada! Voltei! Hã? O que é isso? Um espaguete de piscina? Olha! Ela tá cortando como se fosse uma especialista! Nossa! Ela fez um formato de guarda-chuva! Agora vamos colocá-lo aqui! Que criativo! O Huggy Wuggy ficou impressionado! Oba! Quantas formas divertidas! O quartinho do bebê tá quase pronto! Só falta terminar a limpeza! Ah! Finalmente terminamos! Oba! Caramba! A boneca voltou no tempo! Olha só quanta poeira! Hum! Isso tá muito sujo! Já sei o que fazer! O que é isso? Alginato e gesso? Vamos ver! Coloque o alginato em um recipiente e misture com água! Em seguida, coloque a mão até secar! Pronto! Você tem um molde! Agora é só colocar o gesso dentro! Ah! Eu posso esperar pra ver o resultado! Coloque uma madeira pra fazer o suporte e retire o material! Olha! É a cópia da mão da boneca! Que realista! Parece que vai ser um enfeite! Hum! O que mais posso usar? Ei! Eu tava bebendo! Uau! Ela fez uma luminária! Ela colocou luzes dentro e colou algodão pra fazer as nuvens! Agora só falta algumas estrelinhas! Mas como vai ligá-la? Funcionou! Que luminária linda! O quartinho do bebê Hug tá pronto! Seus pais realmente fizeram um trabalho incrível! Estamos ansiosos pra conhecer o Baby Hug!